Senhor presidente, obrigado pela deferência. Eu quero me dirigir brevemente aos policiais militares do Rio de Janeiro e aos valorosos homens do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Eu lamento muito o recebimento da notícia da primeira vítima de Covid dentre os bombeiros militares, que foi justamente o sargento Charles Baiense de Araújo. E fica aqui prestada a minha homenagem, a minha solidariedade à família, a toda a tropa, que Deus conforte os seus corações. Senhor é um herói, assim como todos os policiais militares e todos os bravos homens do Corpo de Bombeiros que têm sido fundamentais, os nossos heróis do Rio de Janeiro nesse período de pandemia. Hoje é um dia muito especial também, senhor presidente, que o dia 7 de maio faz alusão aos 17 bravos bombeiros militares, guerreiros, que morreram em 1954, na tragédia conhecida como Ilha do Braço Forte. Então aqui o nosso reconhecimento por todo o trabalho do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Aproveito o ensejo, presidente, para dizer que visitei recentemente o quartel ali na Barra da Tijuca, mais precisamente ali no início da praia da Barra da Tijuca, na praia do PP, justamente o quartel do Gemar. O litoral do Rio de Janeiro tem inúmeros, milhares de casos anuais de afogamento. E esses bravos homens combatem essa mazela quase que numa luta sozinho, numa luta solitária. Na verdade, sem o aparato necessário. Eles não têm condições mínimas. Um banheiro que o guarda-vida não pode dispor num momento de trabalho. As condições de comida, de alimentação são muito precárias. Então é necessário um olhar atento. Eu vou começar a formalizar agora uma série de indicações legislativas e focar o trabalho dessa casa. Sei que muitos deputados têm uma atenção especial a esses bravos homens. Então focar um olhar atento aqui nosso no sentido de melhorarmos as condições de trabalho desses homens que são verdadeiros heróis. E aqui dou um exemplo, deputado, para ser muito breve. O Rio de Janeiro tem uma vocação natural para o turismo e um dos óbvices ao crescimento do turismo no Rio de Janeiro é justamente, por exemplo, a questão da violência que os turistas ficam sujeitos. Nós temos uma política hoje de enfrentamento, uma política de segurança pública que eu considero a melhor política de segurança pública da história recente do Rio de Janeiro. Mas é importante deixar claro que, por exemplo, o número de afogamentos dentre os turistas é maior do que o número de turistas que são vítimas da violência. Então um olhar atento nosso facilita o desenvolvimento de uma atividade que é fundamental para o Rio de Janeiro nesse momento de crescimento que é o turismo. Então um olhar atento aos guarda-vidas, mandar um abraço especial ao coronel Fernandes. E recentemente aquela unidade foi vítima ali de uma ressaca que destruiu por completo, inclusive destruindo o L ponto. Então é necessário um olhar carinhoso atento do governo do estado do Rio de Janeiro, da EMOP e do Corpo de Bombeiros Militar para que possa refazer esse importante guarda-vidas e que a gente possa chegar a um serviço de patamar internacional, haja visto que o Rio de Janeiro tem uma costa deslumbrante e é toda ela servida por esses bravos homens. Para finalizar, presidente, dizer que protocolei um projeto de lei, vou dar um número aqui, que é um projeto de lei que reconhece o ato de serviço, ou seja, aquele policial militar que infelizmente vier a óbito por conta do coronavírus não precisa passar por sindicância, que é justamente esse ato de serviço. Ele morreu em luta, ele morreu em operação, em combate. Portanto, o ato de serviço é um reconhecimento do estado do Rio de Janeiro através desse projeto de lei que eu apresentei, no sentido de que o ato de serviço é imediatamente dado e reconhecido e garante à família do policial a pensão integral e vitalícia para esses heróis que estão expostos e, infelizmente, muitas vezes, se tornando vítimas fatais. Lembrando que a polícia militar é a nossa última fronteira com o caos. Aqui, toda a minha reverência ao polícia militar do estado do Rio de Janeiro e, incondicionalmente, estarei ao lado do... E aí